Josué mostra o que aconteceu com o povo após a morte de Moisés. Considerando que o Êxodo aconteceu em 1446 a.C. e que a.C. os anos são de trás para frente, e o povo ficou 40 anos vagueando pelo deserto, então de 1446 eu chego a 1406 a.C. Nesse ano, ou próximo desse ano, é uma cerca de, nessa data morreu Moisés, Moisés sobe ao Monte Pisga, ou Monte Nebo, lá ele vê a terra prometida, mas Deus diz que ele não entraria na terra, Moisés morre e, em seu lugar, é nomeado Josué, por orientação divina, é claro, para ser o guia, o líder do povo para entrar em Canaã. Se nós olharmos isso no mapa, vai ficar mais fácil de entender. O povo de Israel, depois de peregrinar pelo deserto do Sinai, passa pelo território que hoje seria considerado a Jordânia, e justamente nessa parte aqui, depois de atravessar a zona de Echbon e Madaba, ele sobe, Moisés sobe no Monte Nebo, daqui do Monte Nebo ele contempla a terra sem poder entrar nela, e morre no Monte Nebo ou no Pisga. Então Josué assume a liderança do povo, eles atravessam o Rio Jordão, tomam Jericó e começam a conquista da terra de Canaã. A princípio, eles têm uma parte da conquista que é no território oriental, quando eu digo oriental, é em relação ao Rio Jordão, e depois conquistam a parte ocidental. Aí as tribos acabam dividindo todo o território, sendo que nove tribos e meia ficam aqui na parte ocidental, e duas tribos e meia ficam na parte oriental. A tribo que forma a metade do lado oriental e a metade do lado ocidental é a tribo de Manassés. Agora, quando o povo dividiu todo o território, aí vem a morte de Josué. Eles conquistam o território, dividem tribos e morrem. Aí a estratégia divina foi muito interessante, porque Deus não ordenou, após a morte de Josué, que eles tivessem um guia, um líder único, um governo centralizado, não havia isso. Cada tribo teria o seu próprio líder e a sua própria jurisdição. Para que o povo não perdesse o senso de unidade, Deus ordenou que se construísse aqui na cidade de Shiló, aqui em cima, ou Shiló, o local do santuário. O santuário que antes era móvel, que acompanhava o povo na trajetória pelo deserto, agora ficaria fixo ali. E todas as tribos deveriam, anualmente, durante as festas religiosas que havia durante o ano, se dirigirem para Shiló, para juntas adorarem a Deus. E ali, se houvesse alguma demanda que não pudesse ser resolvida localmente, seria resolvida em Shiló, como uma espécie de supremo tribunal de justiça. Agora, nesse período, essas tribos sofriam ataques de povos hostis a Israel e eles precisavam de uma liderança localizada da tribo. Deus levantava em cada tribo, então, um líder que recebeu o nome de juiz, ou shofet em hebraico, ou shofetim em hebraico, e daí vem o nome do livro de juízes. Vamos, então, conhecer agora um pouco de quem foram esses juízes e quanto tempo eles dominaram. Então, voltando ao que eu estava dizendo para vocês, nós temos, em 1406, a morte de Moisés, depois dos 40 anos que o povo atravessa o deserto. E aqui você tem Josué e os líderes, os anciãos do povo, assumindo a direção no lugar de Moisés. Porém, logo depois, Josué também morre, vinte e poucos anos depois, e aí você começa um período de 396 anos, que vai culminar na época de Davi, até 1010 a.C. e durante esses 396 anos, eles estão dentro de um período maior, que nós chamamos que é o período dos juízes. Em outras palavras, Israel teve, a princípio, um governo patriarcal. Quem era o líder do povo? O patriarca. Abraão, depois Isaac, depois Jacó. Aí o povo tem um período sem um líder local, que é quando eles vão para o Egito, se tornam escravos no Egito, e aí quem era o líder deles era o senhor de escravos lá egípcio, que batia, que fazia, que obrigava-os a cumprirem as suas ordens. Quando vem o Êxodo, o povo então passa a ter um líder profético, que seria Moisés. Moisés guia o povo como líder durante os 40 anos de travessia pelo deserto. Quando Moisés morre, vem um novo líder, que seria Josué. Quando Josué morre, aí o povo não tem um líder unificado. Eles têm apenas líderes locais, que são os juízes. É lógico que alguns juízes vão conseguir uma ascensão maior sobre a maioria das tribos, mas não era uma espécie de governo único. depois do período dos juízes é que começa o período monárquico com Saúl, que foi o rei escolhido e logo depois rejeitado, e Davi, e aí segue o período da monarquia de Israel.